O Senado teve como objetivo debater a regulação das plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Max. O Senado já aprovou uma proposta nesse sentido de autoria do senador Nelsinho Trad, que prevê que as plataformas de streaming, mesmo com sede no exterior, recolham 3% da receita bruta anual de Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O projeto determina ainda que essas plataformas ofereçam programas brasileiros em seus catálogos. O que a gente quer aqui no Brasil? A gente quer simplesmente não ser simplesmente um mercado de serviço, não ser só um setor de serviço, não ser só contratados para fazer projetos e entregar sem poder. O Brasil já é um dos grandes produtores do mundo de propriedade intelectual e um dos grandes setores de serviço também. Então a gente quer equilibrar. A deputada Jandira Feghali, que é a relatora de duas propostas sobre esse tema na Câmara, disse que o Brasil está atrasado na regulamentação dos vídeos sob demanda. Nós tivemos uma dificuldade agora no período eleitoral, o Congresso praticamente parou de funcionar, tivemos um excesso branco. Nós vamos reabrir o debate da Comissão de Cultura para o 2331. Ao mesmo tempo, a gente acompanha a evolução do projeto 8889, que tem um texto melhor, um texto mais avançado em relação ao projeto que veio do Senado. teve um debate muito mais amplo na sua construção a partir do deputado André Figueiredo, não só com o governo, mas com a sociedade, com as plataformas, com a rádiofusão, com o segmento do audiovisual brasileiro. A secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura afirmou que o direito autoral das produções brasileiras precisa ser protegido na regulação das plataformas de streaming e também reforçou a importância de rever os percentuais de tributação previstos. Todas as janelas de exibição hoje que operam no Brasil, com exceção do VOD, contribuem para o desenvolvimento da indústria por intermédio de uma condecine, que é uma CID que retroalimenta o próprio setor. Salas de cinema, vidro doméstico, CEAC, as telecomunicações, todas elas já contribuem com isso. Apenas o segmento do VOD não contribui. Essa simetria, para corrigir essa simetria, gente, é imprescindível a implantação dessa condecine de forma compatível com a alíquota aplicada nas demais janelas de exibição e em paridade com práticas de outros países. como a deputada já falou aqui, já foi 14%, 10%, o PL do Senado está 3%, o PL da Câmara 6%. E nós defendemos que essa arrecadação seja expressiva, seja em cima do faturamento bruto e que não seja inferior a 6%. Não basta apenas estabelecer a obrigatoriedade de incluir 10% de conteúdo brasileiro nas plataformas. É fundamental que esse percentual seja obrigatoriamente composto por produções independentes. Isso garante que produtoras independentes tenham o espaço necessário para garantir a diversidade do conteúdo que chega ao público. Países como a França, a Alemanha, entre outros da Europa, já implementaram cotas semelhantes, assegurando que as suas produções culturais tenham espaço e visibilidade nas plataformas globais. A representante do YouTube fez críticas ao projeto e disse que o texto proposto beneficia apenas o audiovisual profissional. As propostas acabam beneficiando apenas uma parcela específica de profissionais e deixam de lado uma infinidade de criadores menores, independentes e de grupos subrepresentados, favorecendo a concentração de mercado e reduzindo a diversidade do setor. Os especialistas lembraram que a cultura é uma questão de soberania nacional. Não é um debate puramente técnico. É um debate político e de exercício de poder da brasilidade, da nossa soberania, da democracia e da nossa decisão de, de fato, valorizar a produção independente, a produção audiovisual brasileira e mesmo a produção das empresas que precisam estar, das empresas radiodifusão brasileiras que precisam estar nesse catálogo, precisam ser tributados, precisam pagar ao Brasil por essa produção. Essa situação, senhoras e senhores, representa uma séria ameaça à nossa soberania cultural e econômica. Quando as grandes plataformas internacionais detêm o controle exclusivo sobre os direitos de distribuição e exploração comercial das produções brasileiras, estamos desistindo de decidir como as nossas histórias serão contadas e promovidas. O que estamos permitindo, de fato, é que as decisões sobre o destino das nossas obras sejam tomadas fora do Brasil, sem nenhum compromisso com a valorização da nossa cultura e da nossa economia.